Bom dia, ótima terça-feira a todos nós na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o nosso pastor. Cristo comparava seus discípulos às ovelhas, pois esses animais não seguem a voz de estranhos. Eles sabem diferenciar a voz do seu pastor. Lobos disfarçados de ovelhas estão por aí, o tempo todo, tentando nos afastar dos caminhos de Deus. Eles tentam nos induzir à imoralidade, à mentira, ao ódio, aos vícios, entre outras perversidades semelhantes. A Bíblia relata que essas práticas nos impedem de herdar o reino de Deus. Senhor Jesus, somos ovelhas de Cristo quando lhe obedecemos. A nossa vida terrena é passageira, por isso não devemos focar apenas nela, mas sim naquilo que nos leva à eternidade com Cristo. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Senhor Jesus, que é o motivo e a razão de toda transfiguração, transforme nossas vidas. Não permitas que continuemos sonolentos, lentos, sem perceber, sentir a sua divindade, divinizando o hoje de nossas vidas. Dá-nos a graça, Senhor, de crescermos mais na dinâmica pessoal de oração. Permita-nos estar em comunhão de amor contigo, para sentir a força transformadora da sua graça, que desabrocha dentro de nós. Fala, Senhor, ao meu coração. Dou ao Senhor total liberdade para agir em minha existência. Minha vida seja sempre reflexo da sua transfiguração. Regenera-me com sua misericórdia e com seu perdão. E sua luz resplandecente brilhe dentro de mim, e através dela, fazendo-me feliz, alegre, otimista, entusiasta. Transfigura, Jesus, a minha vida, e faz-me brilhar pela santidade. Dá-me a graça de entender que minha maior vocação é a de ser transformado pelo seu infinito amor. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.